Muito obrigado, moço. Você não sabe o quanto você tá mexendo com nada. Olha o salgadinho, olha o salgadinho, R$2,50. Olha o salgadinho, olha o salgadinho, olha o salgadinho, R$2,50. Por que você parou, amor? Não, 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 não. Olha, amor, eu acho melhor eu deixar você aqui, aí eu já vou na rua resolvendo as coisas, tá? Tá bom, meu amor, vai lá, mas não demora não, tá? Tá bom, não vou demorar não, tá? Beijo. Tchau. Olha o salgadinho, olha o salgadinho, R$2,50. R$2,50. O que é isso? Eu sou casada, você não pode sair me beijando assim. Se você não quisesse, você nem estaria aqui. Hum, seu fome é bom, maravilhoso. Moço, isso que você tá fazendo não é certo, não. Ó, de onde vem isso, ó? Eu tenho muito mais pra te oferecer. E aí? Olha o salgadinho, olha o salgadinho. É o melhor da cidade, apenas por R$2,50. Vamos comprar, moço, um salgadinho? Não, 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 hoje não. Obrigado, tá? Tá bom, que Deus te abençoe. Olha o salgadinho, olha o salgadinho. Olha, moço, eu tô precisando muito disso, mas realmente isso não é certo. Bom, isso pode não parecer certo, né? Mas como você disse, você tá precisando. E isso daqui, ó, é só o começo que eu tenho pra te oferecer. Com aquele ali, ó, você não vai arrumar nada. Aquele carinho de Zé Ruela vai ficar vendendo salgadinho até quando na sua vida? Ó, se você vir comigo, além disso daqui que eu te proporciono, eu te proporciono carro, moto, casa, luxo. Basta você querer. Moço, aquele Zé Ruela que você chamou ali é o meu esposo, ele não é namoradinho nem nada. Então para de falar assim dele, tá? Sim, moço, eu entendi referente àquele mocinho ali, mas olha, isso daqui, ó, é só o começo do que eu tenho pra te proporcionar. E, ó, pensa rápido, viu? É pegar ou largar. Olha o salgadinho, olha o salgadinho, pessoal. Vamos comprar, vocês não vão se arrepender. É os melhores da cidade. Vamos comprar, pessoal, apenas por R$2,50. Vamos parar de enrolação, e aí? Vai querer? Olha, moço, eu aceito. Nossa, a Najla tá demorando o tempo. Será que ela tá fazendo? Olha o salgadinho, olha o salgadinho. E aí, gostou? Sim. Mais um dia aqui pra te dar, tá? Como eu te disse, de onde vem esse tem muito mais. E olha, já faz o seguinte, a partir de hoje você é toda minha, já fala pra aquele Zézinho lá que você não tem mais nada com ele, tá bom? Tá bom. Olha, eu vou lá falar então agora, fica olhando. Tá bom. Nossa, meu amor, o que aconteceu? Você demorou muito, eu já estava preocupado com você. Leandro, chega de drama, você tá sendo ridículo. Como assim? Por que você tá me tratando dessa forma? Leandro, quer saber? Eu tô cansada de você, cansada. Cansada de te ver nessa cadeira, cansada de você não poder fazer nada, sabe? Isso daí tá me irritando, eu tô cansada. Nossa, Najla, não fala comigo dessa forma, não. Olha, Leandro, não é querendo ser pessimista, não. Mas pra mim, você nunca vai sair dessa cadeira, vai ficar assim pra sempre, vai ficar sempre dependendo de mim. Não fala assim comigo, Najla. Eu nem queria estar nessa situação, não é minha culpa. Leandro, aí é problema seu, não tenho nada a ver com isso. Agora eu tenho que ficar aqui vendendo salgadinho. Pra ficar ganhando mixaria nesse sol quente. Não, eu tô cansada dessa vida. Eu preciso arrumar um outro homem, um homem a minha altura, sabe? Eu sou muita areia pro seu caminhãozinho. Amor, para de falar assim comigo. Eu só tô ouvindo essas coisas aqui, porque você sabe que é a única coisa que eu sei fazer na vida. E você sabe que isso tudo vai passar. As coisas vão melhorar. E você sabe que eu te amo, meu amor. Melhorar? Você não vai melhorar. Eu já ouvi isso várias vezes. Você não serve pra nada, Leandro. Você é um inútil. Você não serve pra estudar. Você não serve pra trabalhar. Não serve pra nada. E por isso mesmo, já encontrei outra pessoa, entendeu? Encontrei outro homem ao meu nível. Como assim, Najla? Você arruma outro homem e nós dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.